No início desta semana, foi noticiado um vazamento de cerca de 8,4 bilhões de senhas. De acordo com o portal especializado em segurança cibernética, a CyberNews, esse foi o maior vazamento de senhas da história. Esse especialista alerta para os cuidados necessários com a utilização de senhas em dispositivos eletrônicos. Criminosos agindo na internet, até mesmo na famosa Deep Web, vão reunindo esses bancos de senhas, vão tendo acesso, na maioria das vezes, indevido a esses bancos de senhas, e em certo momento eles lançam esse vazamento com o seguinte sentido, olha, estamos aqui. Então os hackers têm essa filosofia de causar impacto no mundo. Às vezes impactam a grupos de pessoas ou a certas organizações, mas também muitas vezes impactam as pessoas de um modo geral. E é por isso que é muito importante que quando a gente toma conhecimento de um vazamento assim, que imediatamente troquemos as senhas que utilizamos em todos os sistemas. No e-mail, nos banklines da vida, nos aplicativos, porque de alguma maneira, num vazamento tão grande, as nossas senhas foram comprometidas. Ele ainda explica como normalmente os golpistas conseguem ter as informações e dados dos internautas. A primeira estratégia é chamada de phishing ou pescaria. Então o criminoso cria lá um link, uma armadilha, uma isca, e ele joga para o mundo inteiro aquilo. Ele não sabe quem vai clicar naquele link, quem vai retornar a essa tentativa de golpe. A outra estratégia mais sofisticada é conhecida por engenharia social. Então o criminoso estuda a vítima, ele coleta dados das vítimas nas redes sociais, por exemplo, e aí vale uma observação. Muitas vezes nós mesmos fornecemos esses dados, dizendo estou em tal lugar, estou indo para tal lugar, publica foto. Nada contra, porque isso é direito de cada um. Mas ao fornecer dados às redes sociais, os nossos dados também podem chegar às mãos de criminosos. E essa invasão, Diego, só acaba acontecendo se do lado de cá eu colaboro com essa tentativa. Por isso, ele alerta para a necessidade do cuidado com que se recebe pelo celular, além de sugerir um método de segurança que pode proteger os dados desses dispositivos. A gente não consegue dar uma dica única para todos os crimes, mas existe uma dica básica, que é, se eu não pedi algo e algo chegou para mim, eu não devo dar andamento nessa negociação. Se eu estou recebendo uma oferta muito mirabolante, muito excepcional, que eu não receberia no meu dia a dia, tem alguma coisa errada. Então é mais ou menos a regra do caipira, desconfiar de tudo. Ela se aplica ao mundo cibernético. A senha em duas etapas, o segurança em dois passos, o segurança em duas etapas, basicamente são duas senhas. Então eu crio uma senha inicial, ela já me protege um pouco. Se alguém pegar o meu smartphone, vai ter que digitar essa senha para ter acesso às minhas coisas. Só que isso não basta. Porque, por exemplo, se eu tenho o WhatsApp instalado, se alguém teve acesso ao meu smartphone, vai conseguir ter acesso às minhas conversas. Então ali no WhatsApp, por exemplo, eu posso criar uma segunda senha, chamada de PIN, que é o número particular de identificação. E essa senha vai ficar guardada não no seu aparelho, ela fica guardada, por exemplo, lá nos servidores do WhatsApp. Então se alguém tentar acessar a sua conta, vai ter que ter acesso ao servidor do WhatsApp para confirmar essa senha. Então é um nível a mais de segurança. Bancos estão usando essa estratégia. É uma boa estratégia. Não resolve todos os problemas, mas seguramente acrescenta um nível a mais de proteção, de segurança. Nas ruas, as pessoas apresentam formas diferentes de lidarem com os dispositivos eletrônicos e ações do dia a dia. Acho interessante utilizar senhas diferentes. Tanto para qualquer tipo de aplicativo, quanto para redes sociais. Hoje em dia eu vejo que a gente está muito vulnerável a tudo. Então toda segurança é essencial. Você toma algum tipo de cuidado especial na rede? Como é que você utiliza dessa forma? Então, além da utilização da senha, de uma forma específica, eu procuro utilizar sempre o mesmo aparelho. Não dou a minha senha, nem passo pelo WhatsApp. Mas você tem algum sistema de segurança no seu celular? Não, eu não faço nada pelo celular. Eu vou no banco. Eu ainda sou daquelas antigonas ainda. Não aderi às coisas muito modernas não ainda. Ultimamente eu sei cheio dos golpes, né? Vira e mexe, tem um golpe ou outro na internet. A gente tem que se cuidar para ele ver. Até eu preciso colocar a senha no WhatsApp também, anda perigoso. Todo dia aparece um golpe novo. Artipel, a maior papilaria do sul de Minas. www.artipel.com.br www.artipel.com.br